Tiago não consegue mais resistir às investidas de Marina Provocando, você fica atrás de mim O que você quer? Você quer acabar com o meu casamento? Eu quero você Eu quero você E Letícia sente que seu casamento pode estar ameaçado Você percebeu como o Tiago está estranho? Deve ser por causa da Dona Magnória Ainda mais que meu pai não valha nada Eu também fico preocupado, sabia? Não sei, Edu Não acho que seja só a Dona Mag não Tem mais alguma coisa aí Hoje, a lei do amor